Ative o botão Modo edição no canto superior direito. De seguida, clique em Adicionar uma atividade ao recurso e no separador Recursos selecione a opção Pasta. Atribua um nome à sua pasta e no separador Conteúdos pode arrastar os ficheiros que pretende carregar. Se pretender, também pode organizá-los dentro de Pastas. No final, faça Guardar alterações e voltar à unidade curricular. Se pretender editar os recursos, clique sobre o item e de seguida na opção Configurações no menu.